O Brasil voltou a combater a fome. O novo Bolsa Família trouxe de volta o cuidado com quem mais precisa. O programa de aquisição de alimentos voltou para colocar comida saudável na mesa de quem precisa e incentivar a agricultura familiar. A merenda escolar voltou a ter investimento de verdade e o salário mínimo vai voltar a aumentar acima da inflação. 100 dias de governo. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil. União e reconstrução. Brasil.